Bom dia, Lula! Bom dia, Lula! Vem! Rápido como raio, vem! Bom dia, princesa! Esta noite, eu sonhei com você a noite toda. Fomos ao cinema, você usava roupa cor-de-rosa que eu gosto tanto. Eu só penso em você, princesa. Sempre penso em você. E agora... Papai, 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 seve papai, me levou no carrinho. Eles se apiquiaram, não estamos morrendo de rir. Papai, estamos na frente. O que os pontos fizemos hoje, papai? Corre, corre, os homens novatos. Você tem que se esconder, vem! Pode! Pra cá, pra cá, vem! Vem, Jesus aí! Amo, eu... Pau, meu, quem é isso? Eu sou eu, quei a gente não tinha escondido. Amo, eu sou eu, eu sou eu. Amo, eu sou eu. Amo, eu sou eu, eu sou eu. Amo, eu sou eu. Obrigado.